Bolsonaro Se você gosta dele, ou se não gosta, assiste até o final. Eu tava aqui pensando sobre Bolsonaro. Que momento vivemos. Parece que cada vez mais as coisas fazem menos sentido. Eu lembrei dos meses da eleição, em que passei dias e dias criando vídeos, apoiando campanha, dando o meu melhor. Pensei na decepção que eu tive com atitudes dele que não concordei. Lembrei das pessoas que me chamaram de traidor, isentão, por simplesmente discordar, por criticar. E a pergunta que me faço é, quem é Bolsonaro? Na campanha eu perguntei, por que Bolsonaro? Esse vídeo chegou a milhões. E despertou em muitos a esperança. E essa esperança não se foi. Bolsonaro não é um ídolo, um mito, um leão. Ele é como eu, como você. Um homem com erros, acertos, medos, angústias. Um pai. Às vezes te critico por ser pai e defender seus filhos. Mas será que eu não faria o mesmo? Ontem vendo você chorar por conta de uma acusação mentirosa, eu lembrei do Bolsonaro lá do passado. Aquele que me trazia esperança. Eu percebi que o sistema quer desmagar. E eu imagino que você tá passando por pressões que talvez eu nunca saiba. Mais do que nunca as nossas vozes são importantes. Precisamos tomar as ruas de novo, de novo e de novo. Somos mulheres, homens, que criticam, que elogiam, que são chamados de apoiadores, traidores, cinzentões. Mas na verdade somos um povo que quer o melhor e precisa de esperança. A luta é contra um sistema sujo, corrupto e não é fácil mudar. O meu voto de confiança em você, Bolsonaro, continua. Mas não me julga se eu te criticar. Eu sou o povo e eu estou do seu lado. Sei que você não muda nada sozinho. Precisa do congresso, precisa das nossas vozes. Precisamos novamente nos unir e lembrar que lutamos contra um sistema que destruiu o nosso país, que é continuar destruindo. Dia 9, eu vou às ruas. Não por um movimento, mas por mim, pelos meus, pelo futuro que eu não quero deixar aqui. Eu vou pela esperança que eu não perdi, Bolsonaro. Eu vou pela esperança que eu não perdi. Eu vou pela esperança que eu não perdi, Bolsonaro. Eu vou pela esperança.